Hoje tem, hoje é sexta, hoje é sexta e hoje tem um espetinho, né? Gosto um espetinho de porco, fica aqui na rua Egílio Rocha, aqui no bairro Nobre, no bairro Barreirinha. Isso mesmo, muito bem, são 8 horas e quantos? Já passamos, 8 horas e 6 minutos já. Ah, eu queria ficar mais. Não vamos ficar não. Olha só, resultado da enquete a gente segue para outra semana, viu? Vamos estender mais uma semana o resultado da nossa enquete lá no Instagram, para você participar. 8 horas e 6 minutinhos, vamos embora. Nos encontramos, amanhã não tem, né? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Amanhã tem palmas informatórias. Até amanhã tem palmas informatórias na Rádio Maracu. Isso mesmo, mas hoje ainda aqui na TV Maracu, tá? A gente tem, no canal 11, a gente tem a partir do meio dia, o programa Balanço Geral, com o nosso caro Gilvão Ferreira. Ah, telespectador, rapidinho, na segunda começa a nossa segunda rodada de entrevistas. Dessa vez, com candidatos a prefeito do município de Viana e vice. É, vai falar os candidatos a prefeito e a vice. Os dois juntos, 30 minutos e 15 minutos seguidos para o vice. O Gilvão vai trazer mais informações, o tempo foi embora, no programa Balanço Geral, mas na segunda começa, tá? E a gente já fez o sorteio, já sabe quem começa na segunda. A gente traz todas as informações para você daqui a pouco no Balanço Geral. Um beijo no coração, fique com Deus, tchau, Passarela. Tchau, só manda um abraço aí, meu amigo Zé Áries, lá na drogaria Áries, a Lucilene. Muito obrigado aí a todos vocês, viu? E meio dia, amanhã, palmas e palmas, agora, o Batista Oceleiro, Passarela e a Têmia Carolina. Tchau! A Rádio Maracu é ele. Valeu, Marquinhos, a pessoa, a direção geral do Benito Filho. Tchau, tchau! 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 Tchau!